Esse triângulo aqui é a chave para vocês começarem a acessar o 6 em 7. Todo negócio, seja ele qual for, seja qual tipo de cliente, seja físico, seja digital, seja serviço, seja qualquer coisa, todo negócio tem três tipos de clientes. O primeiro tipo de cliente é o cliente que já conhece o seu produto e já está procurando por ele. Eu preciso falar inglês, estou procurando uma escola de inglês, eu preciso ir para a academia, estou procurando uma academia. O segundo cliente, ele já conhece o seu produto, ele sabe que precisa, mas agora não. Não chegou a hora. Vamos supor que o casal ficou grávido, está esperando um bebê. Ele sabe que ele precisa de um carro maior, só que agora não. Vamos deixar essa decisão para depois. Quantos de vocês aqui estudavam para as suas digníssimas provas só de última hora? Sacou? Quantos de vocês estudavam dois meses antes? Gente, vocês vão entender que para cada um desse cara aqui, existe uns 20 desse cara aqui. Mas a fórmula de lançamento não vende nem para esse e nem para esse. Não é aí que está o 6 em 7. O 6 em 7 está nesse cara aqui. Para cada um desse aqui, eu estimo que tenha entre 100 e 1.000 desses aqui. Esse animal aqui de baixo é um espécime que precisa do produto, que o seu produto pode ajudar, mas ele não tem ideia que o seu produto existe, ou não tem ideia que ele pode ajudar. E essa é uma região onde clientes correm atrás de você. Cara, vender para a base do triângulo é bom para caramba. Como é que você vende para a base do triângulo? A base do triângulo, ela não se vende do mesmo jeito. A base do triângulo, você precisa vender o quê? Conhecimento. Por que você precisa vender conhecimento para a base do triângulo? Porque a base do triângulo não conhece o seu produto, não sabe do seu produto. E se ela não conhece, não sabe, não quer, não adianta você oferecer. O que você quer fazer? Obrigado.